Eu tirei o que eu acho então que é a paz É uma ponte lá para longe No horizonte do Jardim Ancestim Pinho que vai ver em qualquer canção Ou pode vestir em qualquer estação É uma dança, paz de criança E só se alcança se houver carinho É estar além da simplização Basta não mentir no seu coração